Durante a semana morreu Juvenal Juvencio, que foi um homem marcante do futebol. Pelo bem e pelo mal, foi um homem marcante do futebol. E isso significa uma mudança de ciclo na história de São Paulo, que foi um ano terrível do São Paulo. Bom, Flávio, eu fiquei muito triste com a morte de Juvenal, porque, como você foi feliz, o que você disse, com o Juvenal acaba o ciclo, né? Eu acho que é o ciclo do futebol, daqueles grandes dirigentes do futebol que amarravam o cachorro com linguiça, que davam nó em pingo d'água, que faziam das tripas coração, aqueles que começaram a dar um colorido todo especial. Quando o futebol brasileiro girava em torno de um nome, né? Um nome consagrado, aglutinava a oposição e a situação e o clube, então, conquistava títulos ou não. E o Juvenal, sem dúvida nenhuma, era um cara diferenciado, porque ele não era rico, ele era investigador de polícia lá na Vila Sônia, mas sempre foi um homem muito inteligente, um homem muito perspicaz. Eu conheci o Juvenal fumando cachimbo, falando bobagem, a gente tomando uma, quer dizer, sempre foi um cara muito inteligente, foi crescendo dentro de São Paulo, ganhando força, né? E se transformou num dos maiores dirigentes da história de São Paulo. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, como o Flávio Prado falou, ninguém é unanimidade, né? Nunca, né? Eu acho que só Jesus Cristo, nem Jesus Cristo foi. Então, é evidente que o Juvenal deixa uma lacuna imensa, eu acho, né? Dentro da história de São Paulo. Mas já passou da época do dirigente igual o Juvenal, igual o Vadilu, igual o Vicente Matheus, igual essas pessoas que tentavam ser o centro das atenções, né? Hoje não existe mais. Hoje o futebol tem que ter gestão e é muito mais empresa que qualquer outra coisa. Em relação ao Juvenal Juvencio, eu acho, eu convivi muito mais como jornalista com ele, que eu lembro mais dele como jornalista, eu jornalista na atividade pós-arbitragem. Acho que era um dirigente muito simpático aos demais torcedores, torcedores, facções das equipes adversárias. Ele era um dirigente simpático, respeitado e admirado. Esse carisma, ele levou, mas enquanto esteve aqui, ele cultuou isso daí e foi sempre, mesmo com todas as colocações, às vezes mais na base do humor, mas mesmo que negativas ou atitudes e decisões negativas, ele tem um balanço muito mais positivo do que negativo.